Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero mostrar para vocês, hoje, que a gente vai distribuir um sal para o gado. E aqui eu e meu irmão já carregamos mais ou menos uns 40 sacos de sal. Aqui, em cima dessa carreta. E a nossa mascote já está ali aguardando a nossa saída. Ei, Milly. Milly, corda. Vai com a gente lá levar um sal. Pessoal, quero mostrar para vocês. A gente está usando aqui... Esse sal aqui, pessoal. Os boi gordos, né? Estamos usando esse sal aqui, ó. É um sal proteinado no período da seca, né? É um sal energético, na verdade. Um ótimo sal. Vamos levar um sal para as vacas também, pessoal. E é... E a gente está dando esse sal aqui para as vacas, ó. O Gasparin Fois Cria 80 para as vacas. Esse aqui é para os garrotes. Esse outro aqui é para as novilhas. E aqui, pessoal. Tem um saco aqui. Em breve vai vir mais. É a ração pilitizada aqui. Que a gente usa para boi gordo. Em fase de acabamento, né? Essa ração aqui é excelente, pessoal. Vamos ver se dá para nós ver aqui a composição dela. Aí, ó. 14% aí de proteína. É uma ótima ração. Uma ração pilitizada para boi gordo. Muito bem. Já estamos preparados. Eu vou acompanhar o meu irmão. Ô, Valdir. Você toca lá para nós, então? Vem embora. Olha o tratorista, tá ali. Tá bom, pessoal? Já já nós chegamos no pasto ali. Aí eu mostro lá. Chegamos, pessoal, aqui no coxo de sal das vacas. Esse é o lote 2. Vamos despejar. Tá aí o Valdir aí. Beleza. Vamos despejar 4 sacos aqui desse sal para essas vacas. A gente já pendurou um pouco aqui, ó, pessoal. Ficou armazenado aqui para amanhã ou depois a gente já despejar de novo. Porque a gente passa aqui amanhã cedo. Já não tem nada no coxo, né? Aí a gente despeja aqueles que estão lá armazenados ali em cima. Esse aqui veio mais ou menos 40 sacos. Isso aí dá para uns 3, 4 dias no máximo. Aí é separado o sal das vacas e também o sal dos bois ali. Esse aqui é o das vacas. Beleza, Valdir? Pode ir. E essa casinha de sal aqui, pessoal, tá bem ruim. O Valdir já ia reformar ela já. Mas o gado tá aqui no pasto aí atrapalha, né? Que daí o gado fica muito em cima. Valdir, você põe um saco ali, tá? Vamos ali também? É. Para os bezerros. Então, pessoal, essa casinha aqui tá bem ruim. A gente usa palanque de concreto. Nosso palanque de concreto aqui, ó, o sal já comeu a ferragem, né? Mas aí a gente vai fazer tudo de madeira. Mas enquanto o gado tá aqui, não dá para fazer, não dá para ele mexer, porque senão o gado fica aqui e atrapalha, né? Vamos esperar tirar o gado primeiro, para depois a gente reformar essa casinha. Tá desde cedo aí sem o sal. O gado já tá doido para lamber sal. Esse sal já vem pronto. É só abrir o saque e despejar. As vacas lambem mais ou menos 100 gramas desse sal por dia, cada uma. Vamos tocar, então? Bora. Eu me lasquei, rapaz. Eu vim aqui em cima. Esqueci das porteiras. Eu tenho que abrir e fechar todas as porteiras. Mas vamos embora. E a dona Miri tá aí. Vamos para a próxima, pessoal. Agora estamos chegando aqui num pasto de boi. Tem uns bois castrados. Estão se recuperando aí da castração. Daqui mais uns dias a gente vai começar a dar ração pilitizada para eles. Aí 60, 80 dias de ração. Já vai poder abater. E aí... Os bois já estão se aproximando. Chega bem correndo. 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 Tem quilera de milho, tem ureia, tem algumas coisas aí. Chega bem correndo. Chega até farelo de soja. Chega bem correndo. Aí a gente armazena assim, pra não ter que vir todos os dias trazer sal. Uns boi cruzado, né? Nelore com ré de soja. Pensa nos boi que pesa, hein? E é bom, pessoal, que estamos em um período de seca. Olha o pasto. Deixa eu ver, deixa eu mostrar pra cá. Olha o pasto lá como é que está seco. Faz 40 dias que não chove. E o pasto está seco, está aquela massa seca. E aí já viu, né? A proteína não tem. Aí é o sal que está mantendo os boi. Esse sal chega a ser uma raçãozinha, né? Prontinho? Vamos para outro lote, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu me segurar aqui. Aqui, boi, depois que castra, a gente deixa lote pequeno, né? Porque o patrão acha melhor lote pequeno, porque é melhor para engordar. Lote muito grande, diz ele que demora mais para engordar. E eu acredito que é verdade, porque eles começam a brigar, andam muito, e lote menor é melhor mesmo. Aqui tem 56 boi, 3 viagens, né? 3 caminhão. Vamos ver o outro lote agora. Chegamos aqui, nesse outro lote de boi, para descarregar o sal. E o Valdir vai despejar o sal aí, vai armazenar na casinha aí, o que der. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo aí, dá um like para nós aí, para nos ajudar, tá bom? E a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho aí para receber todas as notificações minhas, né? De outros vídeos, e toda semana estaremos aí postando novos vídeos aí para todos vocês, tá bom? Valeu, pessoal! Obrigado, até a próxima! Tchau! Não é hora de tomar banho, não, rapaz! Tirar o sal! Valeu!